Música Oi gente, tudo bem? Aqui é a Ka Então paramos aqui com a nossa amiga Chelsea E com aquele puzzle Que eu não sei brincar Ah é, a gente fez o remédio Nossa, vou me travar a atenção Aqui a gente vai dar pro aquele bichinho louquinho ali E depois acho que a gente tem que receber aquele puzzle Que eu quero só ver se eu vou conseguir Nossa, eu fiz o remédio Obrigado Ah, muito melhor Me sinto ótimo Não vai explodir tio? Tudo bem Eu não preciso disso, então leve Caderno Minha avó na floresta Trabalhava criando remédios Quando minha mãe ficava sem Eu ia na casa da minha avó Certo que eu já fiz em vermelho Eu sou um gênio, eu sou um gênio Um dia Mamãe falou pra ir lá como sempre Nesse dia Ela queria presentear ela também Já que eu estava em débito com ela Ela está cheia de vinho e pão Mas você não pode comer no caminho Como eu sempre digo Não sai do caminho certo Porque existe um lobo assustador Eu falei que ela Que faria o que ela me disse E sair de casa Enquanto andava pela floresta Eu achei um jardim florido Hum Que isso Trancou? A porta? Alguém entrou? Ou o que? Coloca ele de novo Obrigado Você está ótimo agora É Semestres da vovó São os melhores do mundo Afinal Apesar de que podem explodir Se você não usar corretamente Legal essa vovó, hein? Show de bola Não vou alocando Posso entrar para cá agora? Oh, destrancou Que bom Será que eu não preciso Resolver o puzzle? Sei não, hein? Espero que não Ah, deixa eu botar aqui Meu, ele estava doendo Está parado? Olha Que vegetais são esses? Sei não, meu Ih, que uma minhaca Ah, desculpe Por ser graça não Desculpe, desculpe Pode segurar, hein, fi Ei, igual minha minha Nossa, você de novo A gente está fazendo o propósito, hein, tia Ó, tem uma coisa brilhando ali Que eu vi Eu vi você brilhando ali atrás Desgraçado Outro X, 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 X! Bizarro. Hum, três minutos não... Beleza, vamos botar aqui. Aqui não dá pra ir? Não. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, tem um caminho ali. Vamos pro céu, pra qual é a história? Enquanto ela não vira... Hã? Meio simples aqui fora. Ai, não vi aquela de... Desculpa. Ah, ó. Ah, sim! Antes de você chegar, Alice, eu vi o professor. Ele me falou pra não ir a lugar nenhum. Mas eu acabei a minha promessa. Ai, que feio. Devemos procurar por ele Vem, vamos para a casa da vovó Oh, espere Podemos pegar umas flores? Podemos Vamos fazer a floresta, enquanto seu lobo não vem Vamos pegar a flor Obrigada, deu uma flor daqui Para falar a verdade Me falaram para não pegá-las Se é a vida louca, né, tia? Está tudo errado Mas como é um sonho, então Vamos ter a vovó Erra tudo aqui Pera, deixa eu falar com o tiozinho do Tetris Não, não precisa jogar no Tetris Estou afim agora Ah, não dá para ir para os lados Que droga, se não dá para ir para os lados Não, está quieto mesmo Saco Não dá para ir para os lados Isso aqui é um rio Sem ponte, é um rio E agora? Não vamos conseguir chegar assim Ah, minha cabeça está girando Ai meu Deus Congestionada Congestionada? Vocês ali não viram direito Olá Alice e... Alice? Quanto Alice? Vamos conseguir papo Cheio de papo, né? Não encarem tanto Isso mata, sabia? Sério Matar vocês então Tá, parei Tô de brinques Não surto Ai meu Deus Esse gato Só estava no som, né? Se bem que é meio assim Só as giras Eu falei que estava cheio de giras Nesse negócio Então se vocês querem atravessar Levarei vocês Ah, não confio em ti Sem zoar Mas não vai ser de graça Moleques É normal Onde é que é isso? Caralho Aqui está um pequeno jogo Adoram isso, né? Como podem ver Eu tenho aqui um lobo Uma ovelha e um repolho Ah, é aquele esposo do barco Caralho Tá Eu era boa nisso Mas não sou isso Eu não sei mais Você quer remar seu barco Use sua imaginação Para levá-los todos Até a outra margem Claro Tem algumas condições A seguir Primeiro Você só pode carregar Uma coisa no barco Por vez Dois Se deixar a ovelha Sozinha com o repolho Ela irá comê-lo Três Se deixar o lobo Sozinho com a ovelha Vai resultar em Um jantarzinho Para ele Essas são as regras Agora Qual o número mínimo De vezes que você vai passar? Fale comigo Quando tiver respostas Acerte E levaria os dois Para o outro lado Mas sim Assim como As regras do mundo De Alice Você só tem Três chances R3 vezes Aí morte no acerto Meu amigo Tá certo Agora Manda uma Pivetada Tá Vamos pensar Desculpa Eu era bom nisso Um por vez Tá Então Consequentemente Obrigatoriamente Tem que levar A ovelha primeiro Tá Vai a ovelha Depois volta Leva o lobo E traz a ovelha E vai ficar Tá Pega o repolho Leva Ele vai pegar A ovelha E leva Tcharam Quatro vezes Será que tá certo? Será que são tão gênios assim? Sabe? Mas por favor Qual outra Qualquer outra coisa Está como errado Quatro Errei Mas 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 Ovelha vai Vai e volta Se não seria oito Viagens Não Mas viagens são uma Tipo Leva a ovelha Porta Vamos pegar Então Leva o repolho Pega o repolho Leva Pega a ovelha Atrás Depois pega o lobo Leva Depois a ovelha Mas é quatro Ué Você conta aí De volta e de volta Com viagem Deixa eu botar oito Só pra Só pra ver Ué Mas você não está entendendo Peraí que eu vou te salvar aqui rapidinho Porque eu vou morrer Provavelmente Gente Eu sou muito Ai Que lindo Gente Eu sou muito Anta Porque Meu raciocínio estava certo Óbvio que estava certo E Só que Tá Eu disse que era quatro Mas era quatro idas Tipo Mas é Conta Como Ida e vinda Sabe Mas eu estava pensando Tipo Eu não tinha como Não sei Isso que eu pensei Óbvio que não Não sei Isso que eu pensei Só que Eu disse que era oito A anda fez Tipo Só quatro Vezes dois Tipo Ida e volta Mas eu disse que Tipo Seria oito Se eu fosse E voltasse Fosse E voltasse Fosse E voltasse E fosse E voltasse Porque eu ia querer voltar Entendeu Ia ser oito Se eu voltasse No último Mas eu não quero voltar Então é sete Porque eu Fui e voltei Fui e voltei Fui e voltei E depois só fui Porque eu não voltei A anta pegou e Voltou Não sei por que A pessoa voltou Né Mas tudo bem Agora foi certo Ai gente Eu sou inteligente Tá Acredita em mim Eu sou boa Sabe Essas coisas Só que Sempre tem umas Coisas meio Lerdas Assim Que dão As coisas Erradas Assim Acontece Não vi o que Falou ali Mas tudo bem Feche seus olhos Não Tira Feche não Parece que é Outra margem Ó Viemos pra cá Você percebe Que tem um papel Na sua mão Ó Que mágico Hã Pedece Pedece de caderno Ok Mas pedece de caderno Não Não dizia do caminho Eu me lembrarei Me lembrei Mas eu tinha certeza Que a vovó adoraria Se eu pudesse trazer Algumas flores Então eu peguei Uma ou duas Ah merda Ai um homem Veio e perguntou Se eu conhecia Alguma farmacêutica Ele deve ter se referido A ela Contei a ele Que estava indo lá também Assim Ele poderia ir comigo O homem sorriu E me ajudou A pegar algumas flores Então demos as mãos Hum safadinho E ainda não até Casando minha avó Eu não costumo segurar Muitas mãos Do meu pai Então foi uma sensação nova É Que era que Abusar de ti Enti Você está voando Você está voando Aconteceu alguma coisa Eu estou voando Ah está voando Tipo Uh Tá Entendi É bem aqui A casa da vovó Vamos lá Me pergunto Se mamãe está bem Ela sempre esteve doente A minha avó Falou que ela vai melhorar Óbvio É a pessoa ali Do livro Peraí Ah Valeu Algum dia Algum dia Ela não vai mais acordar Ela nunca mais Vai falar comigo Ai não fica assim Meu que triste Quando eu penso sobre isso Eu choro muito Papai todo vermelho É assustador Gente O que aconteceu Papai todo vermelho Porque ele matou alguém Ai não tem alguém Que você quer proteger Eu não sei Caralho Para de ficar perguntando São os mais insensíveis Do caralho Ah Você perdeu as memórias Não é Sim caralho Esqueceu Eu não queria Desculpe Não te desculpo Segunda vez que hoje Não Tirando o gato Que gato Você é zoeiro Vamos Está ficando um pouco frio E é me assustador aqui Né Simbora O que é isso Ai O que é isso Ah Desculpe Eu que dei em mim O que ele falou Não toque nisso Ah Você manda uma animinha Eu vou tocar Ó Toca Toca Tá Peraí Tá gente Eu vou parar por aqui Porque eu quero que o vídeo Fiquem um pouco menores Né Então É isso Pelo visto Não precisou Revelar aquele Aquele puzzle lá Aquela Enfim Aquela pergunta estranha lá Que bom Não sei se vai ser aqui Mais pra frente Enfim Só sei que Que bom Que não teve que ser agora E é isso gente Se gostaram do vídeo Clica no joinha aí Não se esqueça Por favor Comentem aí Alguma coisa Se gostou muito Se não tá inscrito No canal Se inscreva Porque 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 É um canal legal Pode se inscrever Tá Obrigado E é isso Até mais Que isso Jesus Porra Eu só queria Ser heróico Poxa Eu só queria Salvar a Let Tchau Tchau Tchau